Ai, nossa! Oi, Prasinha! Você parece tão ofegante e assustada. Onde você estava? O que aconteceu? Ei, Giovana, eu acabei de chegar do parquinho. Eu tô em pânico com aquele escorregador. Ele tentou me atingir com um super choque. Você acredita? Nossa, Prasinha, não exagera, vai. Isso também já aconteceu comigo. Mas não é nada assim desesperador. Mas por que será que isso acontece, hein? Giovana, você sabia que essa não é uma dúvida só nossa? A Ana Beatriz, da Escola Municipal Álvaro Botelho, de Lavras, Minas Gerais, fez essa pergunta. Sério, Prasinha? Sim, a Ana Beatriz quer saber. Por que o escorregador dá choque? Uau, que pergunta legal, Ana Beatriz. Então não somos os únicos que levaram esses choquezinhos. E sabe quem pode explicar direitinho essa pergunta? O professor Luiz Kleber, do Departamento de Física da UFLA. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, Giovana? Vamos! Oi, professor! Oi, prof! A Ana Beatriz quer saber por que os escorregadores não choquem. Ah, sim! Ah, entendi, prof! Interessante! Legal, hein? Muito obrigada! Até mais, prof! Tchau, prof! O professor Luiz Kleber nos contou que o que sentimos no escorregador está relacionado a um processo chamado eletrização, que acontece quando esfregamos materiais uns nos outros. É isso mesmo! Quando a gente brinca no escorregador, o atrito entre a nossa roupa e o escorregador faz com que as cargas elétricas, chamadas elétrons, se movam e se acumulem. Isso faz com que algumas partes do nosso corpo e da roupa fiquem eletricamente carregadas. E como o nosso corpo é um bom condutor de eletricidade, essas cargas acabam se redistribuindo quando tocamos outra pessoa ou um objeto metálico, o que causa o famoso choque. E sabia que isso acontece mais quando o clima está seco? É mais fácil a eletrização acontecer nesses dias. Exatamente, Prozinha! E o professor Luiz Kleber também destacou que no parquinho esses choques são inofensivos, mas eles nos lembram de como a eletricidade pode ser poderosa. Por isso, sempre temos que ter cuidado com a eletricidade, não é mesmo, Giovana? Com certeza, Prozinha! E aí, Ana Beatriz? Gostou de saber por que o escorregador dá choque? E você, tem alguma pergunta sobre ciência? Manda pra gente! E se você, estudante, quer apresentar o Prozinhas na Ciência por um dia, é só mandar uma mensagem nas redes sociais da UFLA. Até a próxima, amiguinhos! Tchau! Tchau!